Em comemoração ao Dia do Teatro, a Secretaria de Cultura de Campina Grande preparou uma programação especial com espetáculos e oficinas gratuitos até o dia 30 de março. Vamos conferir. Iniciou essa programação definida pela Secretaria de Cultura. Teve seu início agora no dia 27 do domingo passado com a peça Cara e Coroa, que é da UEPB. É um texto do professor Flávio, ex-reitor da UEPB, certo? E dá continuidade hoje com a peça O Barquinho, que é um texto que foi produzido também através do fomento permitido pela lei Aldi Blanc. E O Barquinho trata de uma metáfora do homem em busca da felicidade. É um barquinho que passa por mil peripécias nessa sua busca pela felicidade. Isso hoje à tarde no Teatro Municipal, às 15 horas. E amanhã teremos também uma oficina de teatro que será realizada no Centro Cultural Lourdes Ramalho. Então, essa é a programação que a Secretaria de Cultura preparou comemorando o Dia Internacional do Teatro. Para quem deseja assistir a essa programação de hoje e de amanhã no Teatro Municipal, você precisa apenas pegar seu convite na plataforma simpla.com.br.tmsc. No Centro Cultural, você se dirige ao Centro Cultural, faz uma rápida inscrição e amanhã participará desta oficina. Convidamos a Campina Grande a se fazer presente e dar um evento tão importante como esse comemorativo ao Dia Internacional do Teatro.